Alô criançada, olha só o gordinho na água aí, empurra o gordinho pro fundo Alice vai, leva o gordinho lá no fundo Alice, olha o gordinho, sete meses, Alice quatro anos e meio Alô gordinho Alice, olha o gordinho Alice, olha o gordinho Alice, olha o gordinho Quatro anos e meio Fala alô Alô Olha o gordinho aí Alô pessoas, olha como é que eu tô pequenininho nesse vídeo aqui É, eu gosto de conversar Converse então, vai, fala com o papai Que legal pra mamãe